Bom dia para a turminha da manhã, boa tarde para a turminha da tarde, nossa aulinha de hoje será português e dentro dessa disciplina hoje nós vamos estudar, recordar sobre grau do substantivo e o que significa o grau do substantivo? É a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações do tamanho do ser ele pode ser de dois jeitos, diminutivo e aumentativo, o diminutivo é aquele que indica o tamanho diminuído do ser e o aumentativo é aquele que indica o tamanho aumentado de um ser vejam só, livro, tamanho normal, livrinho, tamanho diminuído, diminutivo, livrão, tamanho aumentado, aumentativo para vocês compreenderem melhor o conteúdo do dia, correm lá, abram o link de português na página 151 e 152 para que vocês possam fazer a leitura destas páginas que são folhas de ponto não esqueçam de dar pausa no vídeo de vocês para que vocês possam fazer a leitura chegou a hora de praticarmos, então correm lá, peguem o caderninho de português e vamos exercitar Colégio Nascimento, Rio, 20 de 10 de 2020 Tia Tatiana, turma 201 ou 202 O nome de vocês, a disciplina do dia, português Exercício número 1 De que palavras vieram? Faça conforme o modelo Ou seja, vocês vão escrever a origem da palavra Por exemplo, na letra A Cachorrinho Cachorrinho, qual é a origem dessa palavra? Cachorro E assim, vocês vão ler as próximas palavrinhas e vão descobrir para escrever ao lado a origem de cada palavrinha Não esqueçam de dar pausa no vídeo de vocês para que vocês possam fazer o exercício e logo, logo a tia já retorna fazendo a correção Passando para a correção do exercício do caderno Exercício número 1 De que palavras vieram? Faça conforme o modelo Letra A Cachorrinho A palavra que originou a palavra cachorrinho foi cachorro Letra D Pentinho Isso aí, veio da palavra pente Letra C Casarão Isso, veio da palavra casa Letra D Ursinho Muito bem Veio da palavra urso Letra E Orelhão Isso, orelhão veio da palavra orelha Passando para a página 153 do livro de português Exercício número 1 Completem as frases com o diminutivo Vocês vão ler e vão completar Passando para o número 2 Leia as quadrinhas a seguir e classifique-as de acordo com o grau dos substantivos Então vocês vão ler e vão classificar de acordo com o grau dos substantivos Passando para a correção do exercício de número 1 Completem as frases com o diminutivo Letra A Sapato pequeno é sapatinho 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 Letra B Boca pequena é boquinha Bo-qui-nhá Letra C Homem pequeno é 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 Passando para a letra D Cão pequeno é Cãozinho Cãozinho Passando para a letra E Muro pequeno é Murinho Murinho Passando para a correção do exercício de número 2 Leia as quadrinhas a seguir e classifique-as de acordo com o grau dos substantivos Letra A Subi na serra do fogo com o sapato de algodão O sapato pegou o fogo e eu voltei de pé no chão Então a letra A é um grau normal Passando para a letra B Subi na serrona do fogão com o sapatão de algodãozão O sapatão pegou o fogão e eu voltei de pézão no chãozão O grau do substantivo da letra B é Aumentativo Passando para a letra C Subi na serrinha do fogo com o sapatinho de algodãozinho O sapatinho pegou o fogo e eu voltei de pézinho no chãozinho O grau do substantivo é Diminutivo Passando para a página 154 Exercício de número 3 Leia com atenção Então vocês vão ler E depois identifique de quem são os chapéus abaixo Chapéuzinho, chapéu, chapelão Vocês vão pensar e vão escrever dentro dos retângulos Agora responda Letra A Quem comprou o chapéu menor Vocês vão pensar e vão escrever na linha abaixo Letra B Quem comprou o chapéu maior Vocês vão pensar e vão escrever na linha abaixo Letra C Como você chegou a essa conclusão Vocês vão pensar e vão escrever na linha abaixo Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês Para que vocês possam fazer os exercícios E logo logo a tia já retorna fazendo a correção Passando para a correção do exercício de número 3 Leia com atenção Davi comprou um chapéu Danilo comprou um chapéuzinho Daniel comprou um chapelão Identifique de quem são os chapéus abaixo Chapéuzinho Quem foi que comprou? Danilo Chapéu Quem foi que comprou? Davi Chapelão Quem foi que comprou? Daniel Agora responda Letra A Quem comprou o chapéu menor Danilo Comprou O chapéu Menor Passando para a letra B Quem comprou o chapéu maior Daniel Comprou O chapéu O chapéu Maior Letra C Como você chegou a essa conclusão? Por causa Da Terminação Das Palavras E assim A gente Encerra A nossa Linha de português Por hoje O chapéu Mulher A gente O chapéu O chapéu É O chapéu O chapéu Obrigado.